Todo mundo pronto? Ae, parou de mudar a câmera. Lá vai o Zeus, preparado. Dando seus self buffs. Começou! Poxa, vendo invisibilidade. Vai rodando o super armor. Correndo pela arena. Tentando achar. A Kunoichi apareceu. Vendo a volta. Tentando achar uma brecha no super armor. Deu o Bulbersetter. Vai estender o combo, estendeu. Vem a rotação, rotatória. A Kunoichi conseguiu sair. Sobrevivendo o DHP. Vai sair no super armor o máximo possível para recuperar esse HP. Vai tentando aplicar alguma rigidez. Algum CC na Kunoichi. Vai tentar recuperar o HP. Puxou o buff da wake. Vai jambar. E começou. Canha ousada. Derubot. Derubot. Derubar. Outra paulada. Para a cabeça. E matou. Matou. Tá lá. 1x0 o time Zeus. Clipa não. Zeus tá puto. Tá batendo no chão com o Machado. Puxou o canhão já. Lindo. Debuff no chão. Kunoichi dá a volta. Leva. Mesmo com o Block. Zeus erra o grab. Tenta dar uma rigidez agora. Kunoichi vai se movimentando. Kunoichi muito rápido. Tira. O Zeus foi stunado. Ainda conseguiu voltar. Cabelo. Jogou para as costas. E dá-lhe macharada no chão. Ih Kiko. Olha a rotação. Olha a rotação. Como vai. Matou a Kunoichi. Não matou. Na verdade não matou. Ela saiu no V. Porque pra mim buga. Maus aí time. O Zeus aí preparando uma rigidez. Tá tentando aplicar uma rigidez. Aplicou o debuff. O Zeus caiu. Lá vem ela. Vai tentar estender o combo. Estender o combo. Lá vem a giração. Não conseguiu. Zeus saiu vivo. Vai sair voando agora o Zeus. Super armor. Vai tentar aplicar uma rigidez no meio de trilha novo. Debuff no chão. Aplicou o grab em. Zeus filho dá o V. Zeus aí protegido. Se escondendo. Se escondendo. O Zeus observando. Olho no olho. Parece sido um Avento. Zeus aí tentou driabar. Não conseguiu. Tentou a rigidez. Caiu no chão. Vai acender o combo. Vai matar. Isso aí. Zeus finalizado. Fatiado. Gameplay trippinoso dos dois. Vamos lá. Um a um. Vamos lá. Um a um. Um a um. Zeus aí novamente. Vai o Zeus hein. Tô parando. Selfie Bull. Tô se olhando. Olho no olho. Vai tentar dar a rigidez. Não te diga. Funoz com rotação de super arma. Funoz ter outro pet em. Vai tentar dar uma derrubada. Não chegou perto o suficiente. Rodando super arma. Tentou engajar aí voando. A Kuno chegou perto. Derrubou o Zeus. Vai estender o combo. Não. Estendeu. Estendeu. Mas o Zeus decidiu dar o véu a tempo hein. O Zeus vai se esconder ali. Atrás da moretinha. Está safe. A Kuno vem olhando. Vem analisando. Um analisa o outro. O Zeus dá um corridão. Dê buff no chão. Para se proteger. A Kuno joga o bambolê. Não acerta nada. O Zeus recuperou totalmente o HP. O Zeus vem num rush absurdo. Super arma. Se equilibrou na estante. Lá vem o buff da Awakening. E a Kuno aplicou o V. Saiu fora. O Zeus ainda está com o buff da Awakening. Ah. O Meref saiu do V. A previsibilidade. Ele está no meio da arena. Trocando o debuff. Para achar a Kuno. A Kuno ainda não apareceu. A Kuno apareceu agora no meio da arena. Vai levar a canhonzada infinita. Levando o tiro. Está levando muito tiro. Vai morrer em pé. Caiu. Levou pelo cabelo. Foi para as costas. Machararam a cabeça. E é gol. Gol do Zeus. 2x1 para Zeus Store. Na verdade é Zeus Store. Como ele falou. Vamos lá. Dia de vitória para Zeus no premium. É gol galera. Vai começar. De novo. Zeus saindo. Self buffs. Padrão. Vai rushando. Já prepara uma rigidez. A Kuno super arma. Percurador de lava. A Kuno. Já aba o Zeus. O Zeus consegue sair no escape. Vai se proteger. Se esconder. A Kuno está invisível. A Kuno já chegou na saída do V. A Kuno não conseguiu derrubar. O Zeus aí tentando dar alguma derrubada. A Kuno também. Os dois girando. Se batendo duas classes. Gira muito. Debuff no chão. A Kuno pode ter levado esse debuff em. Os dois dando uma canhãozada. Correndo com os machados. Tentou aplicar um CC. Os dois aí se movimentando super arma. A Kuno também. O Kuno já dando bambolê. Os dois batendo no super arma dela. Um olhando para o outro. Um troço de olhada. Tem buff no chão. A Kuno derrub. 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 Vai lá a rotação em super arma. Vai para cima da Kunoite. A Kunoite aí. Tenta gravar. Não conseguiu. Tomou o Rigidete. Saiu da Rigidete muito rápido. Conseguiu escapar dessa. Com vida. A Kuno tenta aí engajar o Zeus. Não conseguiu novamente. Ali. Conseguiu. Pegou pelo cabelo. Jogou com as costas. Vai bater no chão. Kiko. Rotacionou. E matou. Valeu. Valeu galera. Tweet.com.br Segue lá. Valeu. Tamo junto. Live hoje às 19h. Valeu.